Léo do Gega é o novo repórter do Carnaval da TV Tribuna 2023. Na tarde da última terça-feira, dia 14 de fevereiro, a TV Tribuna, afiliada da banda em Pernambuco, anunciou durante o Jornal da Tribuna, como abre a gosto, mais um reforço no time do Carnaval da Tribuna 2023. O comediante, compositor e repórter do Recife Ordinário, Léo do Gega, da Gega, perdão, atuará como repórter da emissora nos quatro dias de transmissão do Carnaval. Ele irá mostrar os melhores momentos da época mais animada do mundo, do ano, com muita zoeira, folia e animação. As outras novidades acontecerão nesta sexta-feira, 17 de fevereiro. O Melhor da Tarde foi apresentado e transmitido ao vivo, às 14h30, direto de Recife, lá no Marco Zero, com toda a equipe do Bando Folia e do Carnaval da Tribuna. Já os preparativos para a cobertura do Carnaval de Pernambuco é em rede nacional pela Band. Ou seja, a gente trouxe essa notícia com exclusividade, a contratação do Léo do Gega, a gente trouxe primeira mão, no Fala Mais Online, não é exclusivo, a gente trouxe primeira mão. E a notícia que a Cátia Fonseca vai fazer a cobertura do Carnaval daqui do Recife, do Galo da Madrugada, nacionalmente no Bando Folia, junto com o Arthur Tigre e o Mauro Augusto, a gente trouxe com exclusividade, que no Fala Mais Online está lá no nosso site, falamaisonline.com.br. Então está aí as novidades do Carnaval da Tribuna, que ainda bem que ela está se reguendo, tomara que ela continue investindo para não acontecer aquilo que a gente viu nos anos passados, ela falindo e aconteceu o que aconteceu. Parabéns aí para a TV Tribuna, para o Grupo João Santos, tomara que melhore, tá bom, mas que melhore. Então está aí, nosso completo é Fala Mais Online.com.br. E parabéns para o Léo do Gega, merece muito estar lá como repórter do Carnaval, lá da TV Tribuna Pernambuco. Então está aí, nosso completo é Fala Mais Online.com.br. E aí